Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF Fortaleça com like, inscrevam-se Vejam esse corte, porque ele ficou muito legal Vou contar o golpe Você chega nesse hotel E eles tem vários, né? O Lucian Premium Fucker, o Fucker com abas de proteção noturna Entendeu? Tem o caralho Aí tu fica em um dos qualquer lá, porque é a praia mesmo, né, irmão? Muda a bosta ali Ah, porque todos são inclusivos Então foda-se, eu vou ficar caralho Eu vou ficar no que tiver vaga, no que tiver mais barato Beleza, fica lá Aí o cara te acorda nos dias lá e fala assim, ó Eu sou o seu concierge, eu sou o seu puta que pariu Eu vou levar você pra tomar um café da manhã No nosso melhor hotel, você aceita? Aceito Já avisei, falei, ó Tem merda aí Porque eu falei, conheça, porra, ninguém vai te dar nada de graça Aí ele bota você num carrinho Você que vai pra Punta Cana, Cancun, fica esperto Bota você num carrinho e começa a te mostrar o hotel Poxa que do caralho Isso aqui é lindo Você pode ter isso aqui Dez vezes no ano Dá o café da manhã Tu come um café da manhã foda Ele te mostra o hotel novo Você quer uma diária aqui? Fala, caralho Você vai me deixar dormir uma noite nesse hotel aqui? Eu já vagabundo pra caralho Eu falei, perrengue de um caralho, hein Pega a mala, vem aqui, dói Minha manhã e volta Eu falei, eu não, vou ficar lá Já vagabundo Eu já não quero fazer Cama é cama, mano As duas são boas, foda-se Se eu tivesse num perrengue A praia tá perto, aí é a mesma Foda-se, meu irmão Eu tô viajando pra ficar no lugar Não pra ficar na porra do quarto Mas beleza Aí você toma um café Deixa eu mostrar pra você O nosso serviço premium Claro Não fazendo nada, tá chovendo Carrinho, pum Entra no serviço premium Aí o cara mostra lá Uma sala cheirosa pra caralho A mulher vem, serve um refrigerante O cara ali mostra um vídeo Mostrando toda a rede Iberstar, o caralho Aí você olha Legal, maneiro O cara fala assim Quantas vezes você viaja por ano? Eu falei, muitas, cara Viajo muitas vezes por ano Ele falou assim Então esse plano é ideal pra você? Eu falei, que plano? Quase que eu falei O que é o Cebolinha? Vai roubar o coelhinho da Mônica? Não, o que é o que é? Aí começa o golpe Aí ele leva você numa casa Uma casa, casa mesmo Caralho Puta de uma casa É uma mansão Ele fala assim Você pode pagar aqui por ano Sem direito a ficar nessa mansão aqui Dois meses Dois meses Como se alguém fosse morar Em Punta Cana Dois meses Naquele cu do mundo Não vai Sem internet aí Não tem condição, brother Ninguém vai Você pode morar Nas redes Iberstar Durante o mundo Um ano inteiro Caralho Posso morar em hotel Onde você tem o ano inteiro No mundo inteiro E se não tiver um hotel Iberstar no local Nós conseguimos um pra você Eles vão construir um hotel Pra você Ok Iberstar é um bom hotel Mas tem esse golpezinho lá Aí tal, não sei o que Aí o cara faz uma apresentação Ele tirava pra uma sala Quando ele tirava pra uma sala É surreal Tem uma sala com várias mesas Tipo gerente de banco Cada lugarzinho tem um gerente Assim, né E aí você passa por vários lugares Vendo televisão Mostrando Ele senta com você Ele começa a mostrar as promoções As possibilidades E um iate Que ele vai te emprestar Pra fazer um passeio E cara, você fala Meu Deus do céu Que negócio foda Só que eu já sabia, né No caminho O que que eu fiz? Eu entrei na internet Entrei na internet Aqui no 3G Plano, pacote Beleza Todo mundo Decaiu Essa porra Não dá certo Eu já aguardei Falei Esquece Cheguei lá Tal, não sei o que Aí meu irmão Você senta lá Ele chama um gerente Aí vem um gerente Vem um português Porque nós falamos português Então chamaram um português Chegou um gordinho Falou boa noite Eu falei assim Bom dia, bom dia, bom dia, não sei o que Estamos interessados Tá interessado de fazer parte dos clubes Eu falei assim Então, gordinho, não sei Vamos ter que ver aí, né Aí ele tá Não sei o que, não sei o que Porque ele tá fazendo uma proposta Você tem direito a isso Isso, 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 isso Mais isso Ele falou Eu vou lhe dar mais isso E vou lhe dar mais 2 mil dólares Por viagem que tu fizer Eu falei Nossa, pastor Você tá me... Você tá querendo o que? Meu Deus Me possua E vou lhe dar mais não sei o que Não sei o que lá Se fechares comigo agora Eu falei assim É mesmo? Qual é? 50 mil dólares no ato E depois você quer falar Mas pôs 50 mil dólares Eu compro tudo isso Você não tá me dando Eu compro o tempo Aí ele falou Então vamos fazer uma proposta melhor pra você 25 mil dólares A mesma coisa? Eu falei Caraca, o senhor tirou 25 mil de desconto Em 3 minutos Ou seja, não era 50 Aí do lado A mesa do lado Começa a comemorar que fechou Mentira São atores É inacreditável Mas é isso Caralho Eles não fecharam A mesa do lado não tá fechando o negócio Parabéns É tipo pegadinha do João Cleber É isso João Cleber Teste da realidade do João Cleber É muito foda O Imperator tava ali Maravilhoso, cara As pessoas começam a comemorar Tipo assim Parecendo o aniversário do Bluntback Você fala Aí ele Viu? O pessoal ali fechou Ah, que bom Tô vendo que é mentira Já vi esse pessoal fechar 3 meses aqui, cara Então, não sei o que O cara volta e tal Vou fazer uma proposta final pra ti Porque eu sei que se tu é Benfica Falei, não, eu sou esporte Aí ele falou assim 5 mil dólares Mais parcelas de não sei quantos De dois X, não sei o que Mil dólares por viagem Pô, se eu fizer F5 viagem Então quer dizer que eu paguei o negócio Não faz sentido, irmão Conta não fecha Aí eu falei assim Cara, vou fazer o seguinte Eu vou pro quarto Vou pensar Amanhã eu volto aqui e te falo Ele falou Pra mim não convém Falei, o quê? A mim não convém A mim convém que seja agora Eu falei assim Deixa eu te entender Se o senhor me dá um rolê Se o senhor senta aqui comigo Se o senhor convém ao senhor Que eu decida gastar 50 mil dólares com o senhor Agora Sentado aqui E essas pessoas aqui Vão fechar isso com o senhor Ele falou Exatamente A mim convém que seja assim Eu falei assim Então, meu compadre Muito obrigado Ainda na hora de ir embora Eles só deram um vale-compra De 200 dólares Lá pra patroa Falaram Aqui, por você ter vindo aqui Ver o negócio Falei, pô, valeu a pena Gastamos 40 minutos aqui Falando com o cara Que eu vi nessas merdas aqui Falei pro cara que não O cara ficou puto comigo Você deu uma boa dica Você deu uma boa dica Aí a galera que quiser cair no golpe Ganha 200 dólares Cai no dólar Cai consciente Entendeu? É, é Cai pra tomar o dinheiro Você não aceita Cai pra tomar o café da manhã Sim Ou então você vai tomar o café da manhã Quando você estiver voltando do café Ele fala Agora nós vamos no senhor Você fala Puta, eu tenho uma hora Já comeu? Foda-se Exato Foda o golpe nos caras, meu irmão Ou você vai até o final E fala assim Vou pensar É Meu irmão Dá o golpe nos caras Aí você ganha 200 É isso Exato Você tem que aprender a dar golpe Quem vai te dar golpe Exato O golpe é o jogo reativo Eu tenho que achar na minha cara O português A mim não convém Coisa que eu falei Vai tomar no cu O português Se fuder, viado Tá me cobrando aqui Mó dinheiro A você não convém Põe no seu cu Que se te convence Se não te convence